Eu indagaria, nós só temos mais uma sustentação oral, já que os processos do conselheiro Bruno Dantas foram retirados de pauta. Eu indagaria aos conselheiros se poderíamos julgar ainda hoje pela manhã este processo. Pode ser? E eliminar. Eu tenho... Eu gostaria de... Eliminar também... É rapidinho? Então, tá. Senhora Presidente, eu já fiz uma manifestação, tem dois colegas do Estado de Sergipe, que tem um voo, está marcado o voo agora no início da tarde. Eles estão aqui, são em bares de declaração, também é uma matéria singela, é rápido. É o item 65 da pauta. Esse processo com sustentação oral, que é o 71 da pauta, também é de relatoria de vossa excelência. Então, a gente colocaria primeiro esse, depois o eliminar do conselheiro Sérgio Feltrinha, seguir então esses dois. É o 71, é. 71, só um minutinho, é um procedimento de controle administrativo, requerente Marcos Tibério Castelo Aires, procurador de justiça do Ceará, e querido Ministério Público do Estado do Ceará. Achou? Complicado um pouquinho. É mais complicado um pouquinho? É mais longo, é um voto de 24 laudas, mas é um... Vamos lá, vamos embora. O que acha melhor deixar esse... Vamos, vamos fazer... É que está aí o... É, porque é a última sustentação oral, então a gente... O presidente do sindicato que estão aí... Encerraria as sustentações, não é? Eu acho que seria interessante. Então, eu chamo o processo número 71 da pauta, que tem o número 876-2011-17, de relatoria do conselheiro Cláudio Barros, que tem a palavra para relatório e voto. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo proposto pelo procurador de justiça do Estado do Ceará, doutor Marco Tibério Castelo Aires, coordenador do Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará, no qual requereu, em sede de medida liminar, a suspensão de decisão exarada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que determinou que fosse computado como tempo de efetivo exercício ao servidor Aécio Moura e Silva o período de licença para tratamento de saúde em seu estágio probatório, e no mérito solicitou a desconstituição daquela decisão, com a consequente anulação dos seus efeitos. Afirmou o requerente que o servidor Aécio Moura e Silva, ocupante do cargo efetivo de técnico ministerial, apresentou o requerimento à Administração Superior do Ministério Público, em que pretendia o cômputo dos períodos em que gozou licença para tratamento de saúde em seu estágio probatório, o que seria autorizado pelo artigo 9º para o 1º do Provimento 36, barra 2007, do Ministério Público do Estado do Ceará e pela legislação estadual. Esclareceu ainda que, em um primeiro momento, foi indeferido ao pleito do referido servidor ao fundamento de que a soma dos seus períodos ininterruptos de licença médica foi de 160 dias, o que autorizaria a manutenção da suspensão do estado probatório pelo período correspondente, em conformidade com o que assevera o Provimento 37, barra 2007, do Ministério Público do Estado do Ceará, que somente trouxe previsão de suspensão do estado probatório em casos de afastamento que viessem ultrapassar 90 dias ininterruptos. Todavia, tal decisão foi revista pelo Colégio de Procuradores do Estado do Ceará, autorizando o cômputo de efetivo exercício do período de licença para o tratamento de saúde ao servidor daquela instituição, além de determinar a revisão do texto do Provimento 36, barra 2007. O requerente entende que não merece revisão a norma que estabelece a suspensão do estado probatório no âmbito daquele Ministério Público Estadual, sendo salutar a manutenção da redação que veda a contagem do exercício fictício, quando caracteriza o afastamento de longa duração nos três anos experimentais. Deferi a medida liminar e determinei a notificação da senhora Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará e do servidor Aécio, Moura e Silva, para que, querendo apresentassem informações. As informações foram prestadas, respectivamente, a Folhas. Foi publicado edital de notificação para eventuais interessados e beneficiários, para que pudessem se manifestar nos termos do artigo 110 para o 1 do Regimento Interno. Foi juntada a petição pela Associação de Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, sendo habilitada como interessada no presente feito. O servidor Aécio, Moura e Silva, interpôs o recurso interno em face da decisão proferida, decisão liminar proferida. Porém, requereu a desistência do recurso, o que foi homologado. Em síntese, o relatório, Sra. Presidente. Voto. Voto. O Conselho Nacional do Ministério Público tem como papel fundamental o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, assim como o Zé Lá, pelo cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, em conformidade com o que prescreve para o segundo artigo 130A da Constituição Federal. Também encontro-se, no âmbito da competência do Conselho Nacional do Ministério Público, a observância da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados, de acordo com o que assevera a Constituição Federal em seu artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 2. No caso em apreço, busca o requerente a anulação da decisão exarada pelo Colégio de Procuradores, no qual determina o que fosse computado no estágio probatório como efetivo exercício e o período de licença para tratamento de saúde gozado pelo servidor daquela instituição, bem como os seus consequentes efeitos. Há uma preliminar trazida pela Associação de Servidores sobre o vício formal da exordial. A preliminar alega, preliminarmente alega a Associação de Servidores, habilitada no processo, habilitada como interessada no presente feito, a existência de vício formal ao fundamento de que o requerente não apresentou seus documentos de identificação ou que afrontaria o disposto no artigo 39 para o 2º Regimento Interno. E eu estou, esta é uma matéria requerente a Procurador de Justiça, é o responsável por estas questões de anotação no Ministério Público do Estado do Ceará, ele veio ao Conselho Nacional como Procurador de Justiça e não há razão alguma de trazer outros elementos, até porque qualquer pessoa pode trazer um procedimento de controle administrativo aqui ao Conselho Nacional. Então, não há como se acolher essa preliminar e eu estou rejeitando a preliminar para que a gente possa avançar com relação a essas questões. A outra seria a ausência de interesse de agir. Aduzem os interessados, Aécio Moura e Silva e a Associação de Servidores do Ministério Público do Ceará, que o requerente, Procurador de Justiça do Estado do Ceará, doutor Marco Tibério Castelo Alves, por apresentar-se na qualidade de coordenador do Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disprenários daquela instituição, carece de interesse de agir, posto que ele atua, conforme as suas atribuições, em procedimentos meramente administrativos, vinculados à Procuradoria Geral de Justiça, com a obrigação de acatar todas as decisões exeradas pela Administração Superior do Ministério Público. O requerente é coordenador do Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará, membro do Ministério Público daquele Estado da Federação, tendo obrigações assumidas em razão do seu cargo. Na verdade, como membro da Administração do Ministério Público e com a responsabilidade que tem, entendeu o requerente que a decisão tomada pelo Colégio de Procuradores, daquele órgão do Ministério Público, afrontaria a Constituição Federal. E, como agente político que é, pretendeu ver neste Conselho Nacional a apreciação da matéria. Há interesse de agir, pois qualquer cidadão poderia vir ao Conselho Nacional, muito mais um membro do Ministério Público, quem entende que houve afronta ao princípio da legalidade. Qualquer cidadão pode e um agente político deve buscar no âmbito da Administração Pública a correta atuação dos órgãos públicos, sempre pautado pelos princípios e regras constitucionais. Por essa razão, também rejeita essa preliminar. Quanto ao mérito, o tema posto à apreciação do órgão nacional de controle não é de fácil elucidação. Muito bem apontou o eminente procurador, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará, a doutora Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, ao afirmar que há dissenso entre os órgãos da Administração Superior sobre o tema. A Procuradora-Geral de Justiça sustentou, a administração, a chefe da instituição, sustentou a impossibilidade legal de computar-se determinados afastamentos no período de estado probatório. O órgão revisional, o colégio de procuradores, entende que os afastamentos previstos em lei podem ser considerados efetivo exercício, não tendo o candão de suspender o estado probatório do servidor. Da consonalidade da decisão fustigada, afirmam os interessados que a decisão do colégio de procuradores do Estado do... Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará, que autorizou o cômputo do período de licença para tratamento de saúde para o estado probatório do servidor da instituição, não merece qualquer espécie de reparos. Eis que realiza concretamente os reclames da dignidade da pessoa humana com enfoque na garantia a saúde, de modo que qualquer tentativa estatal ou legal de regulamentar ou meramente interpretativa de mitigar esses direitos encontra óbvice na Carta Constitucional, devendo ser expurgada do ordenamento jurídico. A dúzia, portanto, que é a norma do artigo 41 da Constituição não pode ser interpretada no texto constitucional de forma isolada. O artigo 41, cápsula da Constituição, previu que os servidores públicos da administração da União dos Estados e do Distrito Federal dos Municípios terão direito à estabilidade depois de decorridos três anos de efetivo exercício do cargo de provimento efetivo. E eu faço a cópia do texto da Constituição. Na norma tem-se o chamado estágio probatório, entendido como o período de tempo em que o servidor público nomeado para o provimento de cargo efetivo tem a sua capacidade e aptidão para o desempenho do cargo avaliados por intermédio do processo específico. Equivale, portanto, a uma aferição da capacidade funcional sob o prisma de que o concurso por si só não define nem permite conhecer os candidatos. Desse modo, não basta o simples transcurso do prazo constitucional para a aprovação do estado probatório e a aquisição da estabilidade do serviço público. Na verdade, é necessário o efetivo exercício do servidor em suas funções para que se possa oferir a sua capacidade funcional. Assim, com a finalidade de compatibilizar a norma constitucional com a atuação administrativa do Ministério Público, o Parque Cearense expediu o provimento 36-2007, que, em seu artigo 9º, parágrafo 3º, autoriza a suspensão do período de estado probatório nos casos de afastamento e licenças superiores a 3 quartos do total dos dias do quadrimestre e, assim, transcrevo e transcrevo a norma daquele Ministério Público. Pela leitura do mencionado dispositivo regulamentar, pode-se observar que o ato normativo não retira da órbita jurídica do servidor do Ministério Público do Estado do Ceará o direito de se licenciar para tratamento de saúde. Apenas busca evitar os possíveis excessos cometidos no âmbito da administração pública quanto às licenças. Neste sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não ser possível aproveitar os períodos de licença ou de afastamentos para fins de cômpito do prazo de estado probatório, visto que a norma constitucional exige o efetivo exercício das funções como condições para avaliação do desempenho do servidor. E eu reproduzo decisões do STJ com relação a esta matéria e também de tribunais estaduais. Percebe-se, portanto, que o estado probatório impõe que a administração pública, no caso, a administração superior do Ministério Público do Ceará, faça efetiva avaliação da aptidão do servidor ao cargo que prestou o concurso. Observando, no período determinado pela norma constitucional, que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, da reforma administrativa, a sua capacidade de se fazer assíduo ao trabalho, de manter disciplina, de tomar iniciativas, de atuar com produtividade, de ser responsável e de estar adaptado às atribuições definidas ao cargo ocupado. O que se quer com a profissionalização do serviço público é a contração e a efetiva adaptação às funções perseguidas pelo concurso público de ingresso. Se, todavia, no período de estado probatório ocorreu o afastamento por motivo de doença, em princípio, este período de afastamento não deve ser contabilizado, ficando suspenso o tempo de duração da licença. Efetivo exercício para efeitos de exame da questão posta ao Conselho Nacional significa efetivo trabalho e efetivo exercício das funções atinentes ao cargo. Afastado para o exercício do cargo por doença, não caracteriza efetivo exercício. E tal interpretação em nada fere a garantia à saúde. Segunda questão que eu destaco também para o exame é da legalidade da suspensão do estágio probatório em virtude da concessão da licença à saúde. Argumentam ainda os interessados que o provimento número 36, barra 2007, ao autorizar a suspensão do estado probatório em virtude da concessão de licença para tratamento de saúde, encontra óbvio-se no princípio da legalidade, em virtude da inexistência de regra legal que assim dispõe. Afirmam que o poder regulamentar da administração pública é restrito à efetiva existência de norma legal, não podendo contrariá-la. Sobre o estado probatório, dispõe a lei estadual número 9.826, barra 74, Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, ao prever, e eu reproduzo a norma. Logo, percebe-se que o prazo para o cumprimento do estado probatório é ininterrupto de três anos, ficando assim vedado qualquer afastamento por parte do servidor público nos termos do artigo 27, para o segundo Estatuto de Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Todavia, a própria legislação estadual ressalvou a possibilidade de concessões de algumas hipóteses de afastamento e de licenças em que o período será contabilizado no estado probatório, dentre elas a licença para tratamento de saúde. É interessante ressaltar que o comportamento administrativo não pode estar estrito às formalidades descritas nas normas jurídicas, ou seja, a lei não deve ser tida como a única fonte normativa. Na verdade, o administrador público não se submete apenas à lei, mas sim ao direito, e este pode ser instrumentalizado por outros meios queixos.